Como eu tinha falado, eu troquei de mouse e teclado nesses dias, então eu fiquei jogando bastante no Ketown pra me acostumar e melhorar a minha mira com eles, e esse vídeo é basicamente o resultado. O que é isso? 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 O que é kenté? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É um inimigo absoluto. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Papa? Aca, o amor Misturo. Os caras gostam tanto daquela casinha que eles colocaram a sentry ali Sim É a casinha Duas sentry Não dá pra desviar dela, ela é lei Já cheguei a lavar Caralho Mano, ele não pegou Tem um bagulho? Falta 145, 145 O que foi? O que foi? O que foi? Mãe minha Não, não, não Mãe minha Legal, mano Caralho Não, não, não 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 Meu Deus Se eu pego um quadzinho assim Não Sugar 자�остai Vo sans Ah, roubou uma babinha. É incrível ver aquelas tossinhas. Agora vamos descarrar, cara. Nossa. É pra ver ele pôr. Que delícia, cara. Olha a banana. Olha a banana. Dois reais. Barata, hein? Tá barato?